e aí eu tô com foda-se o pau assim tipo impossível de tu não bater nele verdade mano imagina ele te revida com o kickboxing é então ele só pô ainda mais um chinês e sabe que foi xenofóbico da minha parte achar que o chinês me sentaria porra que que boxing é muito falado cara será que será que é como é que é xenofóbico até que não faz coisa de chinês não não é xenofóbico a palavra mas será que é ofensivo eu dizer para um cara porra tu é chinês pô então tu deve saber lutar bem para caralho e conseguiria me sentar a porrada é tipo uma ofensa que tu acaba te ofendendo e ofendendo outra pessoa ao mesmo tempo eu acho que tu tá falando na real se tu tá falando que o cara sabe lutar tu tá falando bem cara não mas tá falando que ele sabe lutar porque ele é chinês pois é mas aí por um lado por um lado se eu fosse um chinês eu ia falar até porque eu não ia ser mudo se eu fosse um chinês eu ia falar eu estou de fato ofendido eu ia falar uma coisa mas eu desisti na hora então o carteiro pensou e foi pensar aí o vitor falou o vitor só chegou e foi mandou um chinês mas a piada era ele se eu fosse chinês eu ia falar aí ele tentou falar só que ele não sabe falar porque ele ou 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 Tchau.